Música Pessoal, mais um vídeo do canal PL Vejam bem, alguns comentários pediram o Opala Ainda nós vamos trazer o Opala Mas hoje eu trouxe o sucessor do Opala O carro mais potente que nós já mostramos no nosso canal Será mostrado agora Aqui está ele É um Omega CD 1996 automático Do nosso amigo André O carro, o Omega na verdade ele foi lançado em 92 Já como modelo 93 Para substituir o Opala E perdurou até 98 com esse modelo Depois já veio o Omega australiano Mas o Omega brasileiro que a gente fala é esse aqui Esse é o 964.1 Tem 171 cavalos se eu não me engano Segundo o André E vejam só o requinte dessa maravilha Bom, agora a apresentação desse carro Ele é um carro tão fantástico Que ele se apresenta por si só Então roda um clipezinho dele aí Que ele se apresenta por se eu não me engano E aí 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 O que é isso? 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 O painel todo almofadado por dentro, volante de 4 raios, certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso daqui? Esse aí, o de lá... O de cá. Esse aqui é o controle de estabilidade. Ah, tá. Aqui é o controle de estabilidade. E esse daqui? Esse aí, o botão maior... Ali, ó. Filma aqui, ó. Botão maior. Aperta. Ah, você muda a função. Ele muda aqui, muda o computador de bordo. Ah, que legal, cara. É que o sol tá pegando mesmo, mas tá dando pra enxergar. Tô fazendo com o celular aqui dentro. O que eu quero fazer lá fora com a câmera, que a câmera tá meio... Ah, agora melhorou, ó. Aí, pessoal, o controle do computador de bordo, ó. Você controla por esses botões. Peraí, deixa eu ver a temperatura externa que eu não tenha visto. A temperatura externa tá queimado sem ser. Ah, tá. Aí ele tá marcando 77. Se tivesse marcado 79, tava sob os mortos. Os dois botãozinhos pequenininhos é pra acertar a hora. Ah, tá. Do relógio. Isso. E aí tem que usar um clips, né? Tá. O botão redondo maior serve pra... Vai lá no cronômetro lá. Aperta, ó. Vai perto até chegar no cronômetro. Tá, peraí. Vamos lá, então. É... Cronômetro. Chegou. Aí você aperta aí e ele vai disparar o cronômetro. É, tem que apertar fundo, né? Isso. Peraí. Deixa eu dar uma... Depois não é corta essa parte. Aham. É que eu acho que ele não... O botão ali tá... Ah, mas não tem problema, não tem problema. Não, ele fala. O botão é pra disparar cronômetro, pra parar... Então, então. Então, aqui, pessoal, ó. Esse botão aqui redondo maior é pra disparar o cronômetro. Vamos voltar lá pra função. Consumo instantânea. Bom, eu já mostrei aqui o câmbio. Aqui é o comando da... Dos vidros eletro, das quatro portas. Ele não tem na porta. Ele tem... É só isso, ó. Ah, só aqui. Tem na porta traseira. Ah, então. E essa aqui é uma trava pra criança. Essa trava... Esse botão aqui é pra travar a porta. Isso, exatamente. Esse botão trava as portas. Trava o vidro. Ah, trava o vidro. Isso aqui, André. Como é que abre aqui? Esse aqui, aqui do lado. Ele tá... É, é normal quebrar. A... A XK que nós mostramos também tava quebrada. Tá quebrada. Aí, ó. É um consolezinho igual da XK. E é difícil achar isso daí porque todo mundo... Todos eles tão quebrados. Difícil achar um inteiro. É. Acho que é porque o cara, às vezes, vai abrir e ele puxa e quebra, né? Exatamente. É... É... É tudo... Geralmente o Golf também, que eu vejo. 2001... Tá tudo quebrado, esse consolezinho. É normal quebrar isso aí. Bom, já mostrei isso aqui, aqui é bem interessante, que é o porta cassete. É... Vejam pessoal, o acabamento tem madeira. Como eu disse, o proprietário que pediu esse carro em 96, o cara pediu tudo. Inclusive aqui o teto solar que eu esqueci de mostrar, ó. O teto solar, ele é... tem a, a persiana, né? E e... Como que funciona aqui pra abrir? Você acha melhor não mostrar de fora ou mostrar de dentro? Ah, você que sabe Entra aí, o André que conhece o carro O carro que tem tanta função que nem eu sei O André vai abrir o teto agora pra gente ver Ah, olha que máquina Teto solar de funcionamento Isso é importante dizer, né pessoal Muito show de bola É um carro 1996 Com 20 anos de idade E funciona praticamente tudo Você pode dizer que 98% dos componentes eletrônicos do carro estão em funcionamento Ah, eu pra tirar onda Eu tenho que andar com o teto solar assim, hein Show de bola, vamos ver aqui atrás Vamos ver o que a gente encontra aqui atrás Aqui atrás a gente encontra o excelente acabamento O botão do vidro elétrico A minha mão, o meu dedo tá amarelo Só que é verniz vitral, tá Não é, parece merda Mas não é não Aqui é do comando do vidro elétrico E pessoal Isso aqui é um produto ópio Infelizmente o Chevrolet não traz mais Produtos ópio para o Brasil O que é uma pena Porque se o Chevrolet continuasse a trazer Produtos ópio para o Brasil Nós estaríamos Eu seria um comprador de veículos Chevrolet Veja só, apoio de braço Esse carro tem um cheiro característico de couro Muito gostoso, né O que mais temos aqui? O que é isso aqui, André? Esse aí é um quebra-sol Ah É uma telinha Esse aqui é difícil ver o ômega Você ainda tem que ainda tem Por causa que o sol acaba desgastando isso aqui Que rasga E você vai puxar e não tá rasgado E o sol tá zerado hein Caramba cara Eu não sabia dessa persiana Realmente essa persiana Eu fui saber Fui saber agora Pô, muito legal né Então Aí você solta E recua ela Ah, ela é retrato então Ela é retrato Ali o brake light Temos aqui Os sensores de alarme Isso aqui é de alarme né Isso Ah, que legal cara Essa luzinha Ó, o Andrew Bergamo vai adorar hein O Andrew Um abraço pro Andrew Que tá vendo o canal Um legítimo Opel Aqui no canal 1996 Olha só que bela máquina O retrovisor Ele tem um sensor De claridade Quando bate a claridade nele Ele escurece Então bateu O raio do farol No retrovisor Ele escurece Pô, que interessante hein Esse carro aqui 1996 Então não atrapalha a visão né Muito interessante Essa ideia do retrovisor Que rebate a luz né Você vê há 20 anos atrás O carro já continha isso É, o cinzeiro também Que eu esqueci de mostrar aqui ó Olha lá Muito legal Aqui você aperta o botãozinho Pra fechar ele O André também tava Querendo falar um pouco Sobre o piloto automático Que eu não conheço muito Como é que funciona O piloto automático Desse ômega André O piloto automático Ele tem três botões Na chave de seta Certo Ele funciona acima De 36 por hora Certo Deu 36 por hora Você aperta um botão Ele vai manter o 36 Correto Aí você vai apertando o botão Vai apertando Ele vai subir na velocidade Ou quando você quiser Subir mais Você acelera Aperta o botão de novo Ele vai segurar Naquela velocidade Que parou Correto Quando você pisa no freio Ele desativa Ah tá Se você pisa no freio Ele desativa Desativa estacionamento É, tá normal Aí vamos supor Você Passou de 36 por hora Vamos supor Você pisou no freio Passou numa lombada Passou de 36 por hora Você aperta o programa O botão do Botão Não tem problema O botão Da memória dele E esses botões de comando Eles ficam Do lado de cá Ou do lado de lá Na chave de seta Ah tá Você aperta o botão Da memória dele Aí ele volta Na última memória Que ele tá Na última velocidade Que ele clavou Ele volta E também tem o botão De desligar Você tava ali Você aperta o botão Ele desativa O coisa O piloto automático É um carro cheio de equipamento Tá vendo essa alavanca menor É a alavanca que regula o volante Igual do Monza GLS Que nós já mostramos Tem que fazer um curso na NASA Pra aprender Todas as coisas dele A sorte do André É que esse maravilhoso carro Veio com o manual Então ele leu o manual de cabo a rabo Por isso que ele conhece o carro Porque se você pegar um carro desse Que é o mais completo da linha E não tem o manual Você vai demorar bastante tempo Pra aprender A tudo Realmente me chamou Muito a atenção Como é parecido O comando de ar Com o do Monza Praticamente igual O André Tem mais O André Tem mais uma coisa É como o normal De todos os carros automáticos Ele tem o botão de ultrapassagem Que chama É um botão Que fica embaixo do acelerador Sim Então você tá na pista Você afunda o pedal Do acelerador Até o final Ele vai apertar esse botão Ele vai reduzir uma marcha Ou dependendo A velocidade sua Ele vai reduzir duas marchas O carro vai esticar E vai voltar E vai engatar a marcha de novo Nesse caso Você vai colar no banco Isso E ele tem também O nosso botãozinho Do capeta Chamado Botãozinho em cima do câmbio Botão esporte Ele sobe o giro Um pouquinho mais É Provavelmente eu tô atuando Pra gente Se sentir Um pouco mais feliz É isso aí Então agora nós vamos ver O que esse carro faz de melhor Que é Rodar E rodar Quando digo rodar É rodar literalmente Vamos ver Bom pessoal Eu fico muito feliz Em hoje Poder ter a oportunidade De apresentar Essa bela máquina O carro mais potente E rápido Que nós já apresentamos No nosso canal Como eu digo Eu sou fã de Volkswagen Mas eu sei admirar As outras marcas Como esse carro Que é maravilhoso Na época dele Eu acredito Que não teve um carro Que chegasse perto Ao nível dele Tanto em potência Acabamento E tudo mais E é um Chevrolet E eu acho que é isso Que falta em algumas pessoas Abrir o leque Aprender a olhar Pra mais modelos Ficar focado só Por exemplo Em Fusca Tem gente que é Bom enfim Não vou falar mais nada Sobre isso Pessoal Esse foi o Ômega CD 4.1 1996 Preto Do nosso amigo André aqui Da tapeçaria GP Se você gostou Do nosso vídeo Tem o Ômega Não tem Curte assim como eu Se inscreva no nosso canal Dê um joinha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Com mais uma super raridade Fecha no Ômega E até mais pessoal Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri